Quando eu pude perceber Minha alma Cadê os meus sentidos? Tá tudo com você Às vezes até duvido É louco este querer Me faz voltar ao tempo Não posso me perder Devolva os meus momentos Devolva o que fui Pois hoje sou você A quem eu pertenci Se regressasse não iria me reconhecer Que vida que eu vivi Se hoje vivo a sua vida até enlouquecer Pra quem devo gritar Se até minha voz Você a fez calar Se alguém me procurar Não vai me achar Pois hoje estou acorrentada E não sou nada Sem você Sem você Cadê os meus sentidos? Tá tudo com você As vezes até duvido É louco este querer Me faz voltar ao tempo Me faz voltar ao tempo Que vida que eu vivi Que vida que eu vivi Se hoje vivo a sua vida até enlouquecer Pra quem devo gritar Pra quem devo gritar Se até minha voz Você a fez calar Se alguém me procurar Não vai me achar Pois hoje estou acorrentada E não sou nada Sem você Sem você